Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão percebendo aqui o formato de vídeo diferente? Porque ontem na live com o Vitor Machado, a gente entrou numa discussão muito boa que eu resolvi transformar em vídeo. Foi uma discussão bem breve, eu resolvi me aprofundar. Que era, o elenco de aspirantes, o elenco sub-23 do Atlético, tem condição de jogar uma Série B? Porque a gente vê vários nomes pesados na Série B, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, Guarani, enfim, vários campeões brasileiros. Mas cara, no final das contas, são campeões brasileiros que não tem elencos tão potentes, não tem jogadores tão bons. Por exemplo, Marcinho Paniquetti é titular do Botafogo, quem é titular do Vasco? Eu estou esquecendo. Marquinhos Gabriel, jogadores que a torcida do Atlético não aceitariam mais no clube, porque já passaram um pouquinho do nível que o Atlético hoje está disposto a dar. Então, resolvi oferecer aqui pra vocês uma análise completinha do elenco. Vocês estão vendo aqui o site do Atlético, então vou falar um pouquinho de desempenho dentro de campo e experiência também. Experiência é um ponto importante numa disputa de Série B. Você tem o Anderson, que é um cara que tem uma experiência na Série B, disputou a última pelo Náutico, foi super bem. Um goleiro que já foi destaque de Copa do Nordeste, um goleiro que tem uma moral muito grande na região nordestina. No Atlético ainda não conseguiu ir tão bem, mas a expectativa é que decole e está treinando até com o grupo principal. O Léo Link é o mais novo dos três, é o goleiro que estava no time Sub-20, foi muito bem na jornada do Sub-20, né? Então, é o Cassula e o Bento, que disputou o Libertadores, foi super bem. São Bento é um cara que a torcida do Atlético já conta como um primeiro reserva ali, substituto do Santos, com toda confiança do mundo. Então, três goleiros que eu acho que a gente está super bem servido. Lembrando que o Léo Link já foi de seleção de base, o Anderson já foi de seleção Sub-23 e o Bento também já foi convocado. Na zaga, quatro nomes. Viali, jogador que foi bem no Sub-20 e tal, é um jogador de mais banco, mas nenhum grande credencial. Você tem o Edu, jogador de seleção de base, jogador que já tinha jogado no profissional do Cruzeiro, já teve oportunidades no Sub-20 do Atlético. Foi muito bem no primeiro jogo, não agradou tanto a torcida, mas jogador de seleção brasileira também. É um jogador de muito potencial. Lucas Halter, anos já na equipe principal, reta final de Copa do Brasil que acabou vindo com o título. Foi super bem no Paranaense de 2020. Não conseguiu ter tantas oportunidades ao longo do restante da temporada, mas é um jogador assim que já despertou interesse de Pepe Guardiola, de uma galera aí. Luan Patrick, talvez o zagueiro mais promissor do futebol brasileiro. Brasileiro, campeão mundial Sub-17, talento absurdo, foi super bem na temporada, já jogando pelo Sub-20 mesmo com a idade de Sub-17. Chegou a entrar no brasileiro da temporada passada mostrando uma personalidade fodida no jogo contra o Corinthians, lá na arena do Corinthians. Então, quatro zagueiros assim. O Viali com menos destaque, mas os outros três super bem. Laterais, vamos começar pelo Kelvin. Kelvin que, pô, também reta final de Copa do Brasil, bateu o pênalti decisivo contra o Toledo do título paranaense, fez o gol do título paranaense contra o Curitiba. Vários jogos de Série A, jogos de Libertadores, reta final de Copa do Brasil que acabou vindo com o título. Então, lateral pra lá de credenciado e muitos consideram o Kelvin titular da equipe principal. O Cleiton é um cara mais discreto, passagem por empréstimo ao Santa Cruz e tudo mais, mas é difícil você arranjar lateral. Raimara é um garoto mais novo que vai buscar seu espaço, mas fez uma temporada magnífica no time Sub-20. Um lateral bem construtor, um meio campista ali pela lateral. E o nosso grande menino Budweiser, o menino João Vitor, que, pô, a gente tem nossas críticas em relação ao João Vitor, ao processo que acabou promovendo o João Vitor ao time principal. Palmas é um jogador que já disputou o Campeonato Brasileiro, um jogo pesado contra Palmeiras no Allianz Parque, já disputou Libertadores, então tem suas credenciais também. É um cara experiente. Aí o meio campo, acho que é a cereja do bolo. Pierre Santos, volante de seleção brasileira de base. Dudu Scheidt, base do Inter, um cara que sempre foi muito elogiado, chegou e já deu uma resposta muito boa na base do Atlético. Denner, campeão brasileiro da Série B pela Chapecoense, foi uma peça importante. Jogador que já vinha se destacando no Juventude, um cara pra ficar de olho assim. Ramon, jogador da base também, teve um crescimento muito bom na temporada passada. Vamos ver como termina de se desenvolver. Matheus Anjos, experiência grande em Série B, acabou de vir de um Paraná, de um Botafogo de São Paulo. Então tem uma potência ali. Cauã, jogador de seleção brasileira de base também. Giovani, enquanto jogou, porque acabou se machucando, fez uma boa Série B pelo Figueirense. Depois o Figueirense acabou desandando. O volante de marcação é um cara que eu espero ver bastante. Vai no ataque, pelo amor de Deus, o que não falta é peça aqui. Iago, destaque do Cuiabá que acabou subindo. Peça importante, 12º jogador, velocidade pura. Bissoli, atual artilheiro do Atlético na temporada 2020, artilheiro do Campeonato Paranaense, gols importantíssimos em Libertadores. Essa dupla aqui, Reinaldo e Julimar, vindos do Criciúma, seleção brasileira de base. Jogadores, principalmente o Reinaldo, né? Acho que o Julimar ainda não chegou a ter uma oportunidade na equipe principal. Mas o Reinaldo, pô, deu uma resposta muito boa no momento que o Atlético precisava muito de um jogador ali de velocidade, de drible. Então, dou muita moral para o Reinaldo. Acho um jogador raro, associativo. O Julimar é um cara forte, de boa finalização. Merece. Elis Carioca. Esse aí não foi tão bem no Guarani, né? Mas é um jogador que a gente pode observar mais. Vinícius Mingotti, artilheiro durante a base. Seleção brasileira de base também. Um jogador muito interessante. Jaderson, atacante barra lateral esquerda. Não gosto muito. E o Jadjá, que acho que é a principal peça desse time. Eu fico pensando aqui, cara. Sério mesmo. Se o Atlético pegasse os jogadores que não vão ser utilizados. Os jogadores que não vão ser utilizados. E emprestar. Por exemplo. Dava tranquilamente para emprestar o Anderson de novo. A gente teve proposta da Série A. Querendo o Anderson. O Bento tranquilamente poderia jogar uma Série B. Sabe. O Halter, meu Deus do céu. Acho que não tem nenhum zagueiro do nível do Halter na Série B. Talvez o Castan ali, mas não vem jogando muito bem. Luan Patrick, Edu, Kelvin, Raimar. Estou falando só os destaques. Denner, o próprio Dudu Scheidt, Matheus Anjos, Cauã, Iago, Bissoli, Reinaldo, Julimar, Mingote, Jajá. Todos poderiam estar em qualquer dos campeões brasileiros que estão na Série B. Qualquer. Você acha que o Jajá não seria um baita reforço para o Cruzeiro? Você acha que o Mingote não seria um baita reforço para o Botafogo? Você acha que, sei lá, o Reinaldo não ajudaria o Vasco? Então, eu fico pensando assim, cara. A gente tem muita potência nas nossas mãos, mas muitos jogadores. A gente não vai ter capacidade de desenvolver todos. Isso é normal. Mas a gente vai ter uma capacidade de poder observar todos e tentar tirar o melhor deles. Eu tenho uma observação muito grande a se fazer. No caso, o Breno Lopes, que era um jogador que estava aqui. O Atlético não conseguiu observar o potencial e acabou desabrochando em outro clube. Tem o caso do Bruno Rodrigues. Então, é ter muito cuidado. Acho que são jogadores de um nível excelente. Acho que se for parar para pensar em experiência. Vários nomes aqui têm experiência de Série B. Mais de uma temporada de Série B. Então, é algo para se levar em consideração. E minha resposta é, esse time encararia a Série B fácil. Esse time poderia brigar para não subir fácil. Esse time é muito melhor que o Operário, que chegou a brigar para subir na temporada passada. É melhor que o Botafogo, é melhor que o Vasco, é melhor que o Cruzeiro. Vejo o time de aspirantes com muito talento. Eu espero que o Bruno Lazzaroni tome cuidado e desenvolva bem essas peças. E, cara, tem jogador aqui que pode deixar tranquilamente para a próxima temporada. Por exemplo, Viali, por exemplo, Raimard, por exemplo, Pierre, por exemplo, deixa eu ver aqui, o próprio, é, acho que são esses, o Dudu Scheidt. Então, são nomes assim que podem ficar tranquilamente para a próxima temporada, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.